Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 59 minutos. Eu gostaria muito de desejar uma boa tarde, mas não é boa a tarde principalmente para quem está na zona leste da capital e que infelizmente vai ter nessa tarde ainda momentos muito difíceis, assim como nos próximos dias, porque não dá para resolver tantos problemas de um dia para o outro. Mas são problemas sérios que têm impacto direto na qualidade de vida da população que mora no Nova Vitória e que está há muito tempo esquecida. O destaque da comunidade de hoje é resultado da ligação do telespectador. Você que está aí do outro lado, que liga para a gente e não se conforma em viver em condições como essas que a gente está mostrando aqui. Eu espero mesmo que depois dessa reportagem, alguma coisa seja feita para mudar a situação dessas famílias que estão no beco 19 do Nova Vitória e que cobram melhorias imediatas. A denúncia da comunidade está no ar. Solta aí, Cristiano. Tijolos e pedaços de madeira. Aqui a criatividade rola solta. Esses objetos servem para segurar o fio e garantir energia elétrica. Quando a luz falta, aí a gente vem, a gente fica batendo lá em cima, né? Para poder, o vento fica batendo, o vento fica dando no fio, aí a luz volta, falta de novo. E assim a gente fica lutando aqui com esses fios, né? Aí pega fogo, aí o vizinho vem, ajeita e baixa. Os fios são baixos, eles ficam batendo as crianças, né? Cair e sair e dar em cima das crianças. Já liguei para lá, para eles ajeitarem, eles dizem que eles não podem ajeitar porque aqui é gato. E a gente não paga luz, aí eles dizem que a gente tem que dar o nosso jeito. Está assim a situação, o fio quebrado, os tijolos aqui, aqui já teve assalto aqui, já tentaram estrupar uma menina aqui, tá? Aí é essa a nossa situação. Aqui a falta de infraestrutura no Beco 19 de abril já se estende há nove anos. Essa rua não saiu do papel. A WP fez, disseram que idenizar o pessoal que estava no meio da rua, que ia passar pavimentação, que essa viela seria feita. Como vocês veem, os moradores estão por si mesmos fazendo a hidráulica aqui, comprando cano para não prejudicar os vizinhos. Não tem onde colocar lixo, não tem como ter uma área de lazer. Nossa área de lazer é essa aqui, tudo esburacado. E até agora os governantes não tomaram providência nenhuma. Dona Leide mora há mais de dez anos aqui na comunidade. E a estrutura da casa dela já está comprometida. Porque quando chove, o quintal alaga e a situação complica. Quando chove a gente não consegue sair, que fica tudo alagado. Isso aqui fica insuportável. O meu quintal fica insuportável. Tanto que vocês estão vendo como é que está a minha casa aqui. Já coloquei para segurança, porque a água está comendo tudo. Realmente não tem condição. A gente pede, pelo amor de Deus, que a prefeitura venha fazer uma rua. Olhe pela gente. Segundo os moradores, a prefeitura prometeu retirá-los do local para a construção de um parque de lazer. Mas os que conseguiram ser indenizados acabaram retornando e assim prejudicando os demais. A prefeitura passou e marcou todas as casas lá embaixo, dizendo que a gente ia ser indenizado. Com vermelho, todas as casas lá embaixo. Porque aqui ia sair, ia ser uma área de lazer, ia ficar só os pessoal de cima. Saiu todo aquele pessoal que vocês estão vendo ali, daquelas casas, ninguém estava limpo. Todo mundo estava voltando, que foi indenizado. E a gente que quer sair, ou quer pelo menos uma rua viver com dignidade, não tem. Entendeu? Falta de energia, água, infraestrutura e um conjunto de problemas. E olha que aqui no Beco, 19 de abril, moram apenas 40 famílias. Olha, essa é a situação mais complicada, uma das mais complicadas que a gente já mostrou aqui e que ilustra muito bem dois problemas. Um, o da ocupação irregular. As famílias que infelizmente se alojam em um local que não eram para ficar. Não era para ficar ali, mas elas vão lá, teima e ficam. O outro é a providência que o poder público toma e que mesmo depois de tomar da providência as pessoas retornam. O que aconteceu aqui? Tem família que quer sair, não quer viver aqui, está vivendo aqui porque não tem outra opção. Essa aqui é a verdade. Não foi indenizada. E tem família que foi indenizada, que saiu, mas que pegou o dinheiro da indenização, gastou e depois voltou para a beira do Igarapé de novo. São duas situações complicadíssimas que ilustram principalmente a família que faz isso, que recebe uma indenização da prefeitura, que tem a oportunidade de recomeçar a vida em um outro local e que retorna para uma área como essa. Ela não faz isso pensando nos filhos, porque se pensasse teria tomado um outro rumo. Porque trazer uma criança para morar na beira de um Igarapé, sem energia elétrica, sem saneamento básico, sem nenhum tipo de serviço, é penalizar. É penalizar aquela criança que não tem direito de escolha. E é isso que fizeram aqueles que retornaram. Agora, os que estão aqui e que não vão sair, porque já estão aqui há uma década, há dez anos, precisam do auxílio do poder público. E esse auxílio começa reconhecendo essa área como um bairro. Ao se reconhecer isso, começa o trabalho de urbanização. É aí que vai entrar Manaus Ambiental, instalando a tubulação para entrar com a água potável. É aí que vai entrar Amazonas Energia, com a energia regular. Mas o primeiro passo precisa ser dado pela prefeitura. E a prefeitura faz isso. No momento em que os vereadores estiverem aqui e simplesmente na Câmara de Manaus, determina, não, é um bairro. Vamos pedir à prefeitura que faça a urbanização da área, porque o que não dá, meu amigo e minha amiga, é para que esses moradores continuem submetidos a essas condições de vida. A dona Neves, que está ali andando, todo dia ela passa por esse caminho. E quando chove, vira lama a sal. Sai escorregando. E é assim que essas crianças, esses velhos e esses adultos estão vivendo. Nós entramos em contato com a Amazonas Energia, que disse que vai avaliar a situação, mas que não pode fazer nada enquanto a prefeitura não admitir que isso aqui é a segunda etapa do Nova Vitória e que precisa de serviço de urbanização. A mesma coisa nos disse a Manaus Ambiental. E por último a Seminf, que diz que vem executando obras pelo bairro e que vai verificar junto ao distrito local a situação para que faça posteriormente alguma coisa. É isso que os moradores estão esperando há 10 anos. Se permitiu que a área de ocupação irregular fosse ocupada e que essas pessoas estivessem ali por 10 anos, agora está na hora de urbanizar e dar condições dignas para essas famílias. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. São 12 horas e 6 minutos. Uma boa tarde para você que chega com a gente e que já acompanha a dica especial da Márcia Lasmar. Amara, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, um prove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Amaral, é contigo. Nós vamos trazer agora na tela do programa da comunidade a história de um casal que não está ligado literalmente pelo amor, pela paixão. Eles estão ligados por algo mais forte entre os dois, que não é nada disso, que não é sentimento não. Eles estão ligados simplesmente pelo tráfico de drogas. Coloca os dois na tela do programa da comunidade, que são destaque de polícia que a gente traz para você, que nos acompanha principalmente na zona sul da capital, onde essa prisão aconteceu. Os dois estão ligados pelo tráfico. Ele é suspeito de ser um dos braços direito do chefe do tráfico no Japiim. Gente muito perigosa. Gente que manda matar, que manda executar e que distribui drogas em um dos bairros da zona sul da capital. Ela, a companheira dele, que não está com ele assim porque ele é bonitão, não. Está com ele porque ele tem dinheiro. E o dinheiro aqui, meu amigo, é de origem ilícita. O dinheiro aqui tem cheiro de sangue. O dinheiro aqui tem cheiro de morte. Quem traz os detalhes para a gente sobre essa prisão feita pelo Denarque, na tela do Agora, é a repórter Laila Pereira. Amaral, o Denarque prendeu na tarde de ontem, depois de uma denúncia anônima, o Andrei Leocádio e a Ana Caroline Gomes. Eles estavam trabalhando com um traficante ali da área do Japiim. Quem vai dar mais informações para a gente é o delegado titular do Denarque, Tiago Tenório. Delegado, então, eles estavam trabalhando. O Andrei era o químico, então, do chefe do tráfico ali do Japiim? O chefe do tráfico é o Bruno, o Bruno Conte Araújo Brandão, vulgo Bruno Felicidade, do BF. Ele, inclusive, tem um beco lá chamado Beco da Felicidade. É o beco que ele domina lá, ele domina a área do Japiim, Japiimlândia, ali o Polivalente. O Andrei, ele já é foragido, semiaberto, ele tem uma condenação por tráfico, a condenação por latrocínio. Ele é muito perigoso, ele é químico, ele consegue fazer a mistura das drogas para poder fazer a revenda, ou seja, ele pega a droga in natura e fabrica quantidades maiores. O Bruno fugiu por pouco, mas a polícia conseguiu prender um dos braços direitos dele. Com certeza, prendemos dois, no caso, o marido e a esposa. Prendemos o químico dele, o cara que preparava a droga, e prendemos ela também. Inclusive, na hora da abordagem, ela disse que não tinha a chave do portão principal. Tivemos que pular o portão lá, que ela correu para casa. Ainda encontramos um pouco de droga, mas o principal foi material de embalo, muito bicarbonato de sódio, também material que já estava vazio, ou seja, ele preparou muita droga naquela tarde de ontem. Obrigada, delegado, pelas informações. Amaral, o Andrei já tinha duas condenações, uma por tráfico e outra por latrocínio, além de estar foragido do compagem. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. Ele é o responsável pela mistura do entortecente. É ele que pega a droga, que já não é nada boa, e transforma ela em algo muito pior, que acaba com tudo, sistema nervoso central, com todas as células epiteliais, que fazem parte de todas essas mucosas, do sistema respiratório, enfim. Todo aquele mal que a droga faz, começa nas mãos dele. Quando ele começa a manipular e misturar ali com outros subprodutos, que dentre eles está até a solução de bateria. Para você ter ideia, é um ácido muito potente que é utilizado nessa mistura complicada das drogas. O resultado é que ele era a peça fundamental de um esquema que distribuía a droga ali no Japiim, na zona sul da capital, e agora está preso depois de um trabalho de investigação. O chefão fugiu, mas é questão de tempo ser preso, porque agora a polícia vai investigar e vai chegar até ele. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. São 12 horas, 10 minutos. O que é que vem pela frente aí, Eduardo Asfora? Vou traduzir o que disse Eduardo Asfora. Uma dica da nossa querida Márcia Lasmar. Solta aí, Cristiano. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Salão Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12 horas, 11 minutinhos. Você que está ligado com a gente vai acompanhar agora informações atualizadas sobre a greve dos professores, dos servidores da Universidade Federal do Amazonas, que tem causado enorme prejuízo para os alunos. A reportagem já está na tela. Solta aí, Cristiano. As discussões entraram pela noite. Apesar disso, o fim da greve está longe de acontecer. As pessoas que deram aula, concluíram o período, aguardarão isso. Então, esse foi o tom. Quando se deu a reunião da comissão, isso mudou de novo. Quer dizer, os representantes de lá praticamente não observaram isso, insistiram na posição de que se não tiver uma data, eles viriam aqui, como estão fazendo, e dizendo que no outro dia tem aula. Essa é a segunda reunião do Conselho Universitário. Os professores contrários à greve prometeram começar o segundo semestre hoje. Mas o problema são os professores grevistas de disciplinas que são pré-requisitos para outros semestres. A gente fica nesse fogo cruzado. O que a gente quer saber é a qualidade, a qualidade das aulas. Se voltar, vai voltar com qualidade? O tempo vai ser necessário para as aulas serem repostas com qualidade? Sim ou não? A greve dura mais de três meses e, segundo a reitoria da UFAM, 45% dos professores aderiram à paralisação. As 48 universidades que estão em greve, essa proposta deverá ser apreciada até o dia 17 próximo e o resultado das assembleias deverá ser encaminhado para o Comando Nacional de Greve no Andes, até 19 horas do dia 17. Então, somente aí nós saberemos qual é o entendimento da base sobre a contraproposta que nós estamos fazendo para o governo. Apesar da indefinição, a reitoria da UFAM decidiu pelo início das aulas, a partir de hoje, para 43 cursos da instituição. Olha, é uma situação bastante complicada. Eu não estou aqui para questionar o direito de servidores da Universidade Federal do Amazonas, mas esta greve, em um momento em que o Brasil passa por uma recessão profunda do ponto de vista econômica, chega a ser ridícula, porque não tem de onde tirar dinheiro para fazer reposição salarial, não tem de onde tirar dinheiro para atender aquilo que os servidores querem. É simples assim. Não tem mágica, não dá para fazer mágica. Infelizmente, não dá para fazer mágica. E enquanto essa greve continua, essa instituição centenária, da qual se orgulha o amazonense, da qual todos nós temos um grande orgulho, vai perdendo a qualidade. É triste a gente ver, por exemplo, hoje, o acadêmico deixar a UFAM e procurar uma faculdade privada, pagar por um curso superior, porque não acredita mais nesta instituição. A UFAM está perdendo o crédito. Infelizmente, ela está perdendo o crédito por conta desses movimentos que, infelizmente, tiram dessa universidade aquilo que foi construído por muito tempo, por longos anos, que é a sua credibilidade. Vamos em frente. Não acaba aqui, né? O problema não acaba nos servidores federais da UFAM. Continua nos servidores do INSS, que ainda não tem nenhum acordo com o governo. E enquanto não tem acordo, a paralisação continua. A reportagem também está na tela. Vamos acompanhar. 40% dos servidores se uniram ao movimento, segundo o sindicato. Eles ocuparam o sexto andar do prédio. Hoje, fecha a folha de pagamento do INSS para o próximo mês. E nós queríamos convencer os nossos colegas a não efetuarem o corte de ponto até finalizar a negociação. A suspensão do movimento depende da aprovação da proposta de incorporação das gratificações na aposentadoria, progressão salarial para os novatos e novos concursos. Essa contraproposta é que o governo mantenha os 10% em dois anos e que as gratificações sejam incorporadas plenamente ao salário básico a partir de 2017. Só em Manaus, existem 380 servidores. 70% devem entrar em processo de aposentadoria nos próximos anos. Dona Regiane é uma dessas pessoas. Eu já estou com 36 anos de trabalho, estou com 60 anos e eu não consigo me aposentar porque em me aposentando eu perco metade do meu salário, sofro uma perda de 50% do meu salário. As sete agências de Manaus funcionam parcialmente em orientações e informações. Coari, Tefé, Manacapuru e Parintins também estão em greve. Complicada a situação, a gente já comentou a respeito disso. O mesmo comentário que eu fiz para o FAM acaba se aplicando aqui do ponto de vista da economia. São reivindicações que o governo não tem de onde tirar. Infelizmente não tem de onde tirar no momento em que o próprio governo federal faz aí uma série de ajustes econômicos que dependem ainda de aprovação e cujos ajustes dependem de cortes e cortes muito profundos dentro de todo o sistema econômico. Aumento, inclusive, de impostos para manter a máquina funcionando com o que tem. Faça ideia ampliar aquilo que já está difícil e não tem condições. São 12 horas e 16 minutinhos. Uma boa tarde especial para você que nos acompanha no Careiro da Várzea. Alô, Careiro da Várzea, obrigado pela audiência. Um abraço especial ao seu Tereré e ao seu Chico, que está bom. Todo mundo assistindo a gente lá no Careiro da Várzea. Abraço especial para você que também nos assiste aqui em Ianduba. Em especial, todo o distrito de Cacau Pereira ligado com a gente. Todas as TVs. Pode passar nesse momento ali no Cacau Pereira. Está todo mundo ligado no programa agora, o programa da comunidade. Obrigado pela sua audiência. Confira a dica de Márcia Lasmar. Amaral, a gente trouxe uma novidade. Que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também. Porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras. E não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Olha só. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca. Que são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem também os wafers. Que por si só já são incríveis. Que dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos. Tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor. Com todo carinho. Para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade tem Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino. Nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Obrigado, Marcinha. Na tela do Agora, um exemplo de como o esporte pode causar transformações. É isso mesmo. Vamos mostrar o exemplo de uma jovem campeã que tem muita estrada pela frente. A reportagem está aqui, na tela do programa. Aos 16 anos, a judoca Maria Taba tem um acervo de medalhas de causar inveja a muitos atletas. 11 anos de idade, já começou a disputar as competições. Chega lá entre os primeiros, não medalhando. Mas quando deu 14 anos para cá, agora, ela começou a dar o boom dela. Começou a estourar. Com 16 anos, seleção brasileira, sub-18. Dois campeonatos esse ano, sub-18, sub-23, campeonatos brasileiros. E não para por aí. O desafio agora é o brasileiro sênior no próximo mês em Maceió. Eu quero ser uma atleta de alto rendimento, atleta olímpica. Eu acho que esse é o meu sonho. Mas quem vê Maria hoje nem imagina que esse nem sempre foi o sonho dela. Na verdade, o sonho dela era ser bailarina. Ela ainda guarda a roupa usada nas primeiras apresentações. O treinador conta que foi um trabalho difícil fazer com que ela se interessasse pelo esporte. No início, aqui conosco, ela gostava mais do balé. E aos poucos, nós fomos trazendo, uma conversa que eu tive com o pai dela, fomos trazendo para o judô. E aos poucos, comecei a convencer a Maria a gostar de novo do judô. Ou realmente começar a amar o judô. E quem disse que o judô não é sinônimo de vaidade? Antes de treinar, Maria capricha. E haja treino, viu? São cerca de 20 horas por semana para conseguir a vitória. Eu estou treinando, em média, 4 horas por dia e é bem cansativo. Não vale a pena. E o paizão, claro, morre de orgulho da filha. Depois que ela foi participando em competições nacionais, aí nós vimos o potencial que ela tinha. Eu estou muito orgulhoso e eu tenho uma expectativa muito grande em cima dela. Ganhar ou perder, por enquanto, isso não importa. O melhor é ver que atletas do Amazonas se destacam em competições Brasil afora. E beleza, daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais um sorteio. Semanas premiadas. Sorteio de número 40. Pegue o seu jornal agora impresso, porque é já já que a gente volta com essa grande chance para você. R$ 1.200. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí